Eu mostro tudo. Então, gente, eu vou mostrar a base, a lógica desse origami, tá vendo? Esse origami ele chama Tessellation, com dois S's, Tessellation. Tessellation. O que é que é Tessellation? Tecidos? Não é, todo mundo lembra de tecido, mas não é. É isso que eu ia mostrar aqui agora, que é o seguinte, se for lá no origami.club, Tessellation, tá vendo? É com dois S's e dois S's. Cara, tá maluco? Tá maluco? Tessellation, olha só. Tessellation é tudo que tem padrão geométrico. Então, a colmeia é um Tessellation. Uma pintura assim é um Tessellation. Ah, que lindo! Só que quando você faz no origami no papel, ele fica tridimensional. Olha o Taurus. Taurus, legal, hein? Taurus, você conhece? Esse Taurus. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é um origami gigante que eu fiz. Olha que legal esse aqui. A manha desse 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 desse. Esse daqui eu fiz para o Sesc Paulista, ó, três metros de papel dobrado, tá vendo? Caraca! Ó, fui dobrando, fui dobrando, fui dobrando, fui dobrando. Aqui eu vou mostrar. Aí no final... Deixa eu dar um corpulinho aqui pra vocês verem. No final virou o origami gigante que foi pra onde? Foi pro Sesc Paulista. Foi a primeira vez que eu fiz Sesc. Olha! Então, essa peça, essa peça aqui, que a gente vai apreender a base, tá vendo? Eu fiz essa aqui gigante ali. Esse gradão pro Sesc. É, esse aqui tem um metro e oitenta de papel, tá vendo? Quando ele dobra tudo, fica assim. Então, vamos fazer a base só pra vocês verem como é. É só dobrar no meio. É só dobrar no meio. Dobrar no meio de comprido, assim, tá vendo? Dobrou no meio. Eita! Ah, faz você! Não, cada um vai fazer o seu. Eu não tô no momento. Ah, deixa, faz você, então. Ó, vamos lá. Dobrou, Martina? Ó, tá vendo? Dobrou, dobrou. Tá vendo? Vivian, também se quiser, não tem problema não. Faz você, depois você passa, entendeu? Dobrou, Jordano? Peraí, um pouquinho. De comprida, de comprido. Eu vi que a Martina dobrou. Isso, é diferente do que é de comprido, tá vendo? Tá vendo? Agora, o que acontece? A gente dobra aqui. Eu costumo fazer isso aqui, ó, tá vendo? Aqui a pontinha. Eu dobro, sei lá. Dobro assim. Não precisa nem ser perfeito. Pode ser até... Assim. Assim, tá vendo? O importante é ir da pontinha. Mas não precisa nem ser perfeito. Só dobrei aqui. Dobrou uma vez, tá vendo? Dobrou? Dobrou? Ah, ela fez a dobra do lado errado. Dobrou assim. Dobrou? Dobrou? Sim. Ó, aí eu abro. Eu abro a dobra. Eu vou colocar ela pra dentro, assim, ó. Eu abro. E forço ela pra dentro. Aí eu vou ter que inverter uma delas, certo? Entendeu? Um jeito simples também é assim. Se eu dobrei pra cá, eu dobro pro outro lado. Igualzinho. Eu faço a mesma dobra. Tá vendo? Ó, dobrei pra um lado e pro outro, certo? Ok? Aham. Dobrou, Martina? De um lado pro outro? Não, Martina. Quando você faz esse movimento, lembra que a gente fez o pavão, gente? Aham. Lembra que tinha umas horas que a gente fazia esse movimento? Sim. Por quê? Porque agora quando eu abro aqui, olha só. É só fazer isso. Tá. Ok? Aham. Tá certo? Agora olha só. Não parece? Parece. Então, por isso que eu tô dizendo. A diferença é que aqui eu tenho quatro desses. Eu tenho quatro ao mesmo tempo aqui, ó. Tive que dobrar quatro vezes. Aqui a gente tá fazendo um só. Agora o que é que a gente faz aqui? Olha o que você faz. Você dobra pra cima. E dobra pra baixo. Perê, 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 perê. Calma. Até eu me perdi. Ah, tá. Tá certo. Dobra pra cima. Dobra pra baixo. Eita, até eu me perdi, gente. Espere um pouco. Faz tempo que eu não faço. Faz tempo que eu não faço. Faz tempo que eu não faço. Ele tá pensando que o que eu te deu. Olha aqui. Ai, que ótimo. Até eu me perdi agora. Não, tá certo. Tá certo. Assim? É, aqui, ó. O meu tá assim. Calma. Daqui, o que eu tenho que fazer? Peraí que eu que me perdi um pouquinho, gente. Só pra... Ah, tá. Dobrei aqui, dobrei aqui. Dobrei aqui. Ah, tá. Entendi. Tá. Ó. Eu dobro pra cima. Tá vendo? E dobro meio pra baixo aqui. Eu tenho que fazer ele fazer isso aqui, ó. Deixa eu dobrar o meu pra ver se você... Tô achando que eu dobrei meio errado aqui. Não tem problema, não. Ele vai ficando assim, ó. Será que eu faço isso? Peraí um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu faço melhor pra vocês. Eu vou fazer mais simples pra vocês. Tá bom. Eu vou fazer mais simples pra vocês, ó. A gente vai fazendo um zigue-zague assim, ó. 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 Ó, tá vendo? Peraí. Como que tá no começo? Deixa eu botar no começo de novo. Peraí, ó. A gente tá assim, não tá? Tá. Certo? Sim. Aí aqui eu não tenho essa pontinha aí aqui embaixo. Aham. Ó. Vou encostar aqui, tá vendo? Sim. Então aqui eu dobro pra cima. ele fica meio desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Só que se eu virar... Aqui não é a pontinha que a gente dobrou? É mais fácil você pensar isso aqui como uma reta, ó. Tá vendo? Aí aqui embaixo ficou igual, não ficou paralelo? Deixa eu ver o de vocês. Isso, perfeito. Porque agora, como eu tenho essa guia aí, essa guia aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Vivi, acho que... Ó, peraí. Antes da segunda dobra, desdobra ele. Coloca ele assim, ó. Ah, tá. Isso aqui que você fez é comum, ó. Dobrou pra cima, ó. Ele faz isso. Isso, perfeito. Perfeito. Só que depois que eu dobrei aqui, o que é que eu faço? Eu viro ele meio assim, e eu passo a olhar ele aqui, ó. Tá vendo? Jordano, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o seu, Jordano. Ótimo. Então, como eu tenho essa guia e essa guia, a próxima eu dobro pra cá, ó. E aí eu vou dobrando sempre ele assim, ó. Ele vai ficando assim, tá vendo? É sempre mantendo assim, ó. Eu mantenho sempre ele aqui, ó. Aí eu vou até o final. Ih, caramba, o meu tá com uma coisa inscrito aqui. Sim, ó, tá certo. Aí ele vai ficando reto, ó. Combina agora. Ó, eu tô ensinando. Isso, Jordano, perfeito. Ó, quanto mais reto vocês conseguirem, mais... Tá vendo? Esse origami, ele não vai ficar igual a esse, tá? Por quê? Porque quando eu comecei a fazer, eu fiz primeiro esse aqui. Depois que eu aprendi a fazer. Ok? Ficou dobradinho assim, parecendo uma minhoca, uma sanfona? Ficou, né? Agora, qual é o segredo? Eu desdobro. Se vocês quiserem, vocês podem fazer aquela mesma coisa que a gente fez, ó. Dobra invertido. Você pega cada dobra e dobra invertido. Ó, essa dobra aqui, dobra bem aqui invertido. Mas tem que ser bem em cima da linha, hein? Entenderam que tem que ser bem em cima da linha? Se você não dobrar em cima da linha, vai ficar fora do... Vai ficar fora da linha. Aí a gente... O que vai ser o segredo? Ficou bem assim, não ficou assim? Todo marcado de vocês? Agora pode abrir assim, ó. Ó, Viva. Abre. Ele vai ficar assim. Ficou meio assim, meio túnel. Não, tu vai desfazer tudo. Isso, mas ele vai ficar meio assim. Já vai ficar todo marcado, ó. Você vai ver que ele tá todo... Mas eu não fiz todas as marcas. Mas ele ficou aqueles enrizag, né? Isso. Jordano, tá assim o seu? Abre aí o seu, Jordano, pra eu ver se ficou assim. E a pontinha tá aqui, certo? Agora, gente, vê uma dobra que não é fácil. Por quê? Esse primeiro foi uma dobra só, certo? Mas eu não fiz uma inversão da dobra? Quando eu inverti aqui, ó. Não inverti também aqui? Não inverti? Olha aqui, essa dobra aqui. Ela tá montanha ou vale? Essa dobra. Parece uma montanha ou um vale, gente? Isso aqui. Montanha? Montanha, certo? Quando eu fiz isso aqui, o que aconteceu? Isso aqui. Virou vale, certo? Virou vale. Só que tem uma coisa. Agora, se eu for virar esse aqui, eu vou ter que virar tudo isso aqui, né? Não vou ter que virar tudo isso aqui? Ó, gente. Ó, Jordano. Ó. Tem um que eu viro aqui. Lembra da borboleta, Jordano? Que a gente aperta e ele vira? Lembra da borboleta que a gente aperta e faz isso? Olha só. Eu tô com o dedo aqui em um ponto e aqui no outro. Eu vou fazer assim ao mesmo tempo, ó. Ah, meu pai. Entendeu? Agora complicou. Ó. Não, eu não tenho dois pontos seguidos aqui. Um aqui, outro aqui. Esse aqui, eu empurro ele e ele vira. Só que ao mesmo tempo, ele vai fazer isso. Deixa eu ver se eu acompanho o primeiro da Vivian. Deixa eu colocar aqui que eu vejo no computador que é maior. Esse é legal, essa peça, hein? Ó. Pode aproximar assim mais, Vivian? Pode aproximar mais pra eu ver? Ah, peraí, ó. Esse, isso. Ó, tem um pontinho ali que você tem que... Você tava com o dedo no lugar certo. Não, não. Um pouquinho mais pra... Esse, esse... Não, outro ponto. Outro ponto. Esse, esse vai ter que ir pra baixo. Então, você tem que pressionar ele pra baixo. Aí, abaçou tudo. Não, mas aí, ó. Quando você pressiona ele pra baixo, você tem que inverter a linha. As duas linhas diagonais também. Aí, ó. As linhas diagonais. É só ver a sequência. Olha só, a hora que eu baixei esse aqui, eu tenho essa diagonal aqui e essa diagonal aqui. Tem que abaixar também. Ó, mãe. Tem que fazer isso aqui, ó. Ó, o segredo é assim, ó. Se eu seguro... Se eu seguro esse ponto aqui... O Davi vai testar. Ó, se eu seguro esse ponto aqui e eu seguro esse, eu faço esse movimento, ó. Ah. O Davi já tomou da minha mão, já tá fazendo. Ó. Mas você entendeu o movimento, ó. Porque aí, forma esse vale assim, tá vendo? Eu não tô conseguindo fazer sem amassar tudo. Não, então. Mas é que tem aquela dobra que você marcou antes. Ó. É, acho que eu preciso marcar melhor essas dobras. Na verdade, eu vou falar o seguinte. É que esse papel fica melhor. Deu certo? Esse tipo de papel também não tá ajudando. É, isso que eu ia falar. Fica tranquilo, gente. Esse papel aqui não é sulfite. O sulfite, ele fica um pouco mais fácil. Olha, é que você marcou uma invertida, a primeira. Depois que você acertar a primeira, a segunda vai. Quer ver, ó. Mostra aí, Vivian. Não, mostra meio virado que eu consigo ver. Ó. Ó. Você consegue ver essa linha aqui? Isso, tá quase. Tá quase, mas faz um só. Faz um só. Sabe um jeito legal de fazer, se você tá em dúvida? Pega aqui, ó. E marca com caneta aqui essa linha. Ó. Tem essa linha aqui que você já viu, né? Essa diagonal. Aí tem a próxima que também é assim, ó. É aqui que tem que dobrar pra dentro. Se você marcar com caneta, acho que fica mais fácil. Entendeu? Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui. É que como tá brilhando muito, eu não tô conseguindo ver aqui. Vira um pouco menos de lado. Isso, ó. Esse de baixo, você viu que essa aqui, ó. Já tô vendo aqui, já tô vendo. Deixa eu ver. Ó, esse é o movimento, ó. Tem que fazer esse movimento aqui, ó. Tem que fazer esse vale, ó. Tá vendo? Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, aqui, ó. Esse pontinho tá assim, ó. Tá vendo? Aham. Aí não vai. Aí tem que ajudar ele até o pontinho, ó. Agora, se você pintar a linha aqui, ó. Fica fácil de ver, tá? Se você pegar um lápis, uma caneta e põe um pontinho aqui, também fica fácil de você ver. Acho que agora foi. Entendeu? Ah, acho que agora foi, ó. Aí, quando for, você consegue fechar ele de novo, assim. Entendeu? O legal desse é que se você faz uma dupla, você faz o resto. Porque é que nem tricô. Igual pipoca. Entendeu o que é que nem tricô? Porque se você fez um ponto certo, o anterior vai ensinar como faz o próximo. Agora, Jordano. Deixa eu ver o do Jordano lá. Agora, Vivian. Uma dica. Tô gravando aqui, depois eu publico. É, pega uma cartolina. Se você fizer com cartolina, você vai ver que é mais fácil. Porque a cartolina, ela dá uma firmeza, assim. Tá vendo? Deixa eu ver, Jordano. Você conseguiu? Não, mas tá assim ainda. Ó. Aproxima bem aqui pra eu dar uma olhada como tá o seu. Aproxima assim primeiro. Deixa eu dar um pin. Deixa eu dar um pin aqui no vídeo pra eu poder ver você melhor. Ó. Isso. Ó, o que acontece? Quando você abre, você consegue ver as linhas? Posso. Então, aí tem um ponto aqui, certo? E tem um ponto aqui, ok? Qual ponto vai pra baixo? É esse, certo? Então, com a mão aqui, eu seguro esse aqui pra ele não descer. E aí eu faço um movimento de... Aí como tem as linhas, quando eu faço esse movimento, ele tende a marcar aqui. Aí você dobra nas áreas. Tenta fazer isso aí, entendeu? Ó, esse pontinho que vai descer, tá vendo? E quando ele desce, tem que descer aqui também, ó. Ah, eu fiz alguma coisa... Uma dobradura errada, ó. Não, mas não tem problema. Aí você volta. Agora só precisa ver a sua dobra, se tá ok. Se você virar assim, eu consigo ver, ó. Se você virar dessa maneira, eu consigo ver, porque tem que estar todas iguais a essa aqui, ó. Imagina que são setinhas, tá vendo? Deixa eu ver. É que tá dando muito brilho. Ah, não. Já sei, já sei. Já sei o que eu fiz. Uma delas tem... A primeira tá invertida. É. Isso. É muito comum também a primeira as pessoas fazerem assim, ó. É. Tá vendo? Isso. Entendeu? Aí, quando você abre, você vai ver. Agora, o segredo é esse. É como se fosse várias setinhas. Aliás, é um jeito legal de explicar, não é? Olha, não parece várias setinhas? Tá bom. É. É, acho que até peguei uma metáfora boa aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse várias setinhas, tá vendo? Agora, o papel, quando ele é mais firminho, é legal que ele vai sozinho. Deixa eu ver esse tipo de papel, porque é difícil trabalhar com esse. O sulfite, ele é chato, porque ele é molinho. Na verdade, se você pegar um papel, tipo, sabe, pasta de apostila, que é um pouquinho mais durinho, você consegue melhor. Mas, como é didático, só pra vocês verem... Deixa eu ver, Jordana, se você conseguiu. Deixa eu ver. Tá dobrando. Tá dobrando? O segredo também é marcar bem os vincos, né? Tem que marcar muito bem. O segredo é dobrar bem aqui, ó. Aquela hora que você dobra aqui, vai e volta, vai e volta. Fazer vai e volta, deixar bem marcado. Isso, exatamente. Agora, o que é legal, agora vocês estão imaginando o seguinte. Imagina o trabalho de dobrar três metros de papel. Nossa, já passei esse aí, Márcio. Demorou quanto tempo pra fazer? Umas três horas. Mas ficou legal, tá caramba? Eu tenho ele aqui. Virou uma escultura, né? Então, virou uma escultura. Tô querendo realmente fazer isso, sabia? Aliás, teve um escultor brasileiro, que eu encontrei com ele no Bunquio. Eu mostrei pra ele, tem até a foto. Depois eu vou ver se eu acho. Ele falou, ele viu, e ele falou assim, caramba, você tinha que pegar isso aqui pra transformar numa escultura. Então, ele já deu a resposta. Quer dizer, vira uma obra de arte. Não vira... Não sei se depois dá pra envernizar, pra ficar mais durável, passar algum tipo de conservante. Tem um produto que impermeabiliza. Dá pra ganhar uma boa grana aí com escultura de origami, pro pessoal colocar nos jardins. Eu vou recuperar isso aí. Vou na sala. Aí eu vou tentar fazer... Isso aqui, ó. Eu vou tentar fazer com plástico. Tem plástico PVC. Aí eu consigo dobrar desse jeito aqui, ó. Aí dá um trabalho danado, né? Aí você coloca os nomes, assim, bem conceituais, tipo Onda do Infinito, sabe? Nossa, se bem que eu achei até legal isso aqui, ó. Só fica bonito, ó, também. Retas do futuro. O negócio se impõe os títulos, Vi. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Jordana, você conseguiu? Eu vou gravar um tutorial desse, mas olha só. Se você olhar, você vê que são as setinhas, né? Você conseguiu, Jordana? Estou quase, estou quase, estou quase. Eu vou gravar um tutorial desse aqui, ó. Mas é legal que ele faz um efeito. E esse origami que vocês estão fazendo, ele tem um nome. Sim. É, olha que legal. Mas esse é o caminho mesmo. Esse origami, ele chama Miura. Miura. Ele é um origami que as pessoas estão estudando pra quê? Pra você poder guardar em menor espaço coisas que você pode ampliar depois. Na verdade, a técnica chama Tessellation. E essa técnica dentro do Tessellation chama Miura. Deixa eu ver se eu pesquiso aqui na internet pra mostrar. Olha o que foi, o danadinho aqui. Origami Miura. Não estou me sentindo mais tão inútil. Com o origami. Origami Miura. Esse foi o primeiro origami. Ah, caramba. Eu tenho um tutorial. Origami.clever. Eu tenho sim. Eu já fiz esse tutorial. Miura. Onde que está mesmo? Vou ter que achar. Ah, eu acho que eu não chamei de Tessellation. De Miura. Eu chamei de Origami Tessellation mesmo. Como fazer Tessellation? Acho que eu fiz na casa de Maker. Deixa eu ver. É antigo esse tutorial. Eu vou ter que achar pra vocês. Depois eu acho aqui. Se vocês procurarem Origami Tessellation. É Tessellation. Uma dica boa é assim. Tessellation. Site dois pontos. Origami.club. É uma dica. Quando vocês procuram dessa forma. Vocês vão ver tudo no site que tem Tessellation. Vocês vão ver que tem coisa pra caramba que eu já fiz aqui de Tessellation. Tá vendo? Legal. Depois a gente passa umas dicas aí onde conseguir papel decente. A gente fica sem saber qual comprar, porque o papel faz diferença, né? Faz, faz sim. Inclusive a gente tá vendo... Deixa eu ver se o Jordano conseguiu. Inclusive esse aqui, ó. Eu vou fazer marcação laser e eu quero fazer kit pra mandar pra vocês, tá vendo? Fazer o quê? Fazer um kit. Eu faço um kit, por exemplo, desse. Esse aqui, imagina você fazer na mão isso aqui tudo. Não dá. É bem trabalhoso. Eu consigo ensinar, mas eu acho que ninguém merece fazer online na mão, tá? Aham. Agora, se eu mandar o kit com uma pequena marcação, aí vocês conseguem fazer. É. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Tá vendo? Legal. Esse aqui, eu não dobrei... Adivinha isso aqui. Isso aqui é um círculo, ó. Tá vendo? Muito legal. Isso aqui tá marcado. Deixa eu pegar aqui. Espera aí que eu vou tirar. Tá me ouvindo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Espera aí que eu vou ter que fazer uma iluminação. Olha só, vou inverter aqui pra vocês verem. Ó, deixa eu ver. Dá pra ver a marcação? Dá. Tá vendo? Dá pra ver a marcação, Jô? Tá vendo, né? Sim. É porque se tiver, se mandar uns kits pras pessoas com essas marcações, já... Agora, olha a minha iluminação caseira aqui, ó. Eu que fiz. O que é isso? É iluminação. Pra poder, quando tá escuro, poder ter uma luz aqui. Então, essa peça aqui, eu consigo fazer isso aqui, ó. Só que se eu não mandar isso marcado, vocês não conseguem fazer. É, não conseguem. Então, aqui tem umas... Tem umas... Sei lá. Aqui, ó. Acho que dá pra ver também. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver. Acho que não tá dando pra ver, porque tá dando muito reflexo, né? Eu consegui ver um pouquinho. Tem problema, eu tô vendo um pouquinho. Agora dá pra ver, né? Tá vendo? Ó, que legal. Tá vendo? Isso tudo é feito na laser. Aí a cortadora laser faz isso aqui. E aí, quando a gente começa a dobrar, eu consigo dobrar. Por quê? Aí, tá vendo? É ótimo, hein? Aí, ó. Aí eu consigo dobrar isso e vira isso aqui. Vira isso. É um ótimo kit educativo, né? Pra origami. Aí eu vou fazer esses kits, porque aí você pode fazer um kit desse, hein? Já imaginou, Martina e Jordano, vocês fazendo um desse aí, ó? Acho que tá na hora de eu fazer um desse, sim. Fazer um kit, mandar pras pessoas, a gente combina um valor. Ó. Martina, já imaginou você fazer um desse aqui, ó? Ó. E vira. E vira. Muito legal. Esse é papel? Parece elástico. Parece papel meio elástico. Então, é um papel gramatura 180. Gramatura 180 é tipo o dobro do papel sulfite. Conseguiu, Jordano, fazer? Jordano desistiu. Jordano deu uma pausinha. Né, Jordano? Jordano, esse papel, acho que ele é meio molinho. Entendeu? Esse papel é um pouco mole. Se for um papel um pouco mais duro, sabe capa de pasta? Sabe aquela capa de pasta? Vou tentar pegar. Entendeu? Eu vou fazer o seguinte depois. Eu vou gravar uma videoaula ensinando a fazer de uma fileira só, tá vendo? Que eu achei legal, né? Divertido, né? Mesmo sendo uma fileira diferente, né? Vocês gostaram? É, eu gostei. É diferente. Eu achei que eu não fosse conseguir fazer, mas por algum milagre saiu. Então, mas ó, se o papel for mais grossinho, ele vai fácil, porque na hora que eu faço assim, na hora que eu faço esse movimento aqui, ele vai meio que sozinho. Ele faz, ó, ele dá um tranco, tá vendo? Aham, dá um troque. Ele dá um cleque e vai sozinho. Ó, tá vendo? Foque, foque. Tá vendo? É melhor. Então, assim, eu vou gravar um tutorial e aí vocês, viu Jordana? Depois vocês separam os papéis um pouquinho mais grossos. Sim. Você vai ver que funciona. Legal, hein? Ah, desculpa. Deu a bocejadinha. Nossa, já passou aqui, nem vi o tempo passar. Uma hora e meia, já passou, já. Muito legal. Deixa eu parar aqui. Gostei de conhecer.